O Senado aprovou com muita rapidez a medida provisória dos ministérios, que mostra que o Rodrigo Pacheco é um aliado muito mais confiável do que o Arthur Lira, que, aliás, está vivendo um péssimo momento. Teve um dia péssimo ontem o Arthur Lira. É interessante essa coisa do Rodrigo Pacheco. Eu estava vendo a lista dos candidatos à próxima vaga, e aí tem o Bruno Dantas, tem o Manuel Carlos, mas quem está sendo apontado como favorito é o Rodrigo Pacheco. Dizem que o Rodrigo Pacheco também quer ser ministro do Supremo. Deu para ver a diferença entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco resolveu, em cinco minutos, o que o Lira segurou durante cinco meses para chantagear o governo. E o Pacheco agiu de forma republicana. Mais do que ser um aliado, ele mostrou que uma decisão de ministérios pertence ao governo, não ao Congresso. E tudo o que o Lira fez foi para obter vantagens. Então, ficou claro qual é o papel republicano de um presidente de uma instituição como o Senado. E como o Lira está cada vez mais parecido com o Eduardo Cunha. É impressionante, não é? Já começam a estourar os problemas dele, que todos sabem dos graves problemas que ele tem com a justiça. E me parece que vai ser uma trajetória, não é? Quer dizer, muito poderoso, assim como foi o Eduardo Cunha. Muito poderoso. E o cara cai também. Me parece que isso que ele fez, essas ameaças que ele tem feito ao governo, agora o governo tem que andar com as próprias pernas. Isso não é republicano. Isso são declarações de um chantagista. E o fim de um chantagista pode até demorar, mas o destino dele parece que está muito, sendo muito parecido com o destino do Eduardo Cunha. Pode ser, exatamente. Pode ser que ele tenha o mesmo destino, até por conta dessa notícia que está aqui. Polícia Federal encontra cofre cheio de dinheiro em operação contra aliados de Arthur Lira, R$ 4,4 milhões de reais. Ninguém tem R$ 4,5 milhões num cofre se não for para fazer coisa errada. Não sendo um banco, se o cara não é um banco, o cara está fazendo alguma coisa que não deve. Arthur Lira. Está caindo o Arthur Lira? E, aliás, interessante, ele foi a Globo News para cantar de galo no dia de ontem. E aí ele falou assim, espero que a votação da MP tenha servido de lição, de ensinamento ao governo do presidente Lula. O Lira tem muitos esqueletos no armário, sabe, Léo? E essas coisas vão continuar a surgir. Ele quer ser Eduardo Cunha, mas ele não tem um quadro igual o que o Eduardo Cunha tinha em 2016. A situação é outra. E ele tem muita coisa pendurada no armário. E ele quis cantar de galo. Deve ter ficado preocupado, porque o Pacheco vai lá e, em 48 minutos, resolve a questão e mostra, e deixa claro que, na realidade, o presidente da Câmara age não em função dos interesses da República, mas nos interesses do grupo que ele representa e nos interesses outros, que não aqueles que são da República, e principalmente se mete numa questão que é do governo federal, é do executivo, não é do parlamento. Eu acho que, nessa queda de braço, o Lula é muito... Para ele querer ser Eduardo Cunha, ele vai ter que ficar mais forte. Esse braço dele aí é muito fraquinho, viu, Léo? É só para enganar, porque, na realidade, ele não tem musculatura para enfrentar o Lula. O Lula sabe fazer política, sabe como lidar com os parlamentares. Ele foi lá, resolveu ele mesmo. Ele já percebeu que, se ficar passando as demandas para o Lira, e o Lira distribuir as cobranças dos parlamentares, ele fica na mão do Lira. Então, o que ele está fazendo? Ele já está negociando direto com os líderes e com os partidos, porque, senão, ele vai ficar dependendo do presidente da Câmara. O Lira, ontem, dizem que foi conversar, inclusive, com o Flávio Dino, para saber que história é essa dessa operação da Polícia Federal. Eles estão achando que isso foi uma armação do governo. Ele também parece que é mal informado. Nos governos do PT, a Polícia Federal sempre teve autonomia, coisa que não ocorria na época do amigo dele, o Jair Bolsonaro, que praticamente aceitou o parlamentarismo nos quatro anos em que teve no governo.